E foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que estabelece novas regras para a concessão de rádios e TVs comerciais no país. A medida altera o decreto que vigorava desde 1963. Agora os veículos terão de comprovar a capacidade financeira e técnica para executar os serviços. A medida também determina que a outorga da emissora de rádio ou TV deverá ser paga à vista. Atualmente o pagamento pode ser dividido em duas vezes. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, informou que a medida vai facilitar e tornar mais ágil o processo de licitação para a concessão de rádios e TVs comerciais no Brasil. Nós estamos fazendo mudanças que visam a uma transparência maior, a uma garantia para o Estado que as licitações feitas serão depois implementadas, virarão de fato emissoras, seja de rádio, seja de televisão e de certa forma estamos empurrando para uma maior profissionalização dos licitantes. Nós temos muitos casos de empresas que participam das licitações e depois não tem condições efetivas de implementar uma emissora, seja de rádio, seja de televisão. Obrigado. 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 Obrigado.